O Pedro foi pedir serviço para o Reis, e eu falei assim, ó Pedro, tem serviço sim. Eu falei, amanhã você vai pra mim fazer uma cerca, vai de pau sem nó. Aí ele cortou tudo a bananeira do homem sem a cerca. Ele também cortou bananeira, pau sem nó, com essa banana. Falei, amanhã, terminou o serviço, amanhã tem outro. Pegou um carro depois, põe lá na ladeira. O Pedro, amanhã, cedo, amanhã, quero ficar tudo lá na porta da minha casa. Não pode deixar com ela. Chegou lá, né, picou tudo o carro, montou lá. O Pedro, você acabou com o carro? Não. Se eu pedir o carro inteiro, talvez faça um pedaço aí. Deixa que eu trazer o carro inteiro, sozinho. Aí o Pedro, amanhã tem mais outro serviço, hein. Daí, aí falou assim, lá tá bom, nem faz. Aí ele falou assim, amanhã nós vamos jogar pedra, ver quem quer jogar pedra mais longe. Aí eu falei, lá pode deixar. Já quer jogar, ganha, senão eu ganhei. E aí perdeu a correia da costa aí. Entrei com o rei, tem arrancada da costa. Se você ganhar, não sei se um tiro, se você perder, o tiro surra. Falei, tá bom. Aí foi aí com o gigante, não é o reino. Aí o gigante pegou a pedra e jogou. O Pedro já foi lá na noite. Ele foi lá, pegou a endurinha e põe no bordo. Põe no bordo. Jogou a pedra, a pedra sumiu. É, mas caiu ali mesmo. Olha a mina pra você ver como é. A mina até vai ver mais. Pegou, soltou a endurinha fazendo bordo e sumiu. Olha lá, tá vendo? Ele ganhou a posse, né. Ganhou a do gigante. Aí agora. Amanhã tem outro, é urto, hein. Amanhã eu vou acabar com o Pedro. Pegou o Pedro, pôs no saco. E marrou a boca. Não quero a cadaca filho do rei. Não quero a cadaca filho do rei. Não quero a cadaca filho do rei. Já vim no boiadeiro. O que aconteceu, hein, moça? Apanharam o saco, só que não quero a cadaca filho do rei. Mas eu quero. Falei, tô indo ali no saco. Entrou, amarrou a boca. Pegou, entrou no cavalão do boiadeiro e foi embora. Ouviu o gigante, o rei veio, o gigante lá. Não sei bem se vai ser o rei ou o gigante. Pegou e jogou pela naca. Sumiu. Pelo era o Pedro, né. Passou uns 60 dias. Enquanto o rei, o rei de novo. Ô Pedro, mas você mesmo que tá aqui. Sou eu mesmo. Mas eu joguei isso na acrola. Mas logo é jogado. Um tiro de boi lá dentro da água. Porra aí. Aí tava... De tardezinho. Enquanto tava partando, a gente batia a sombra. Não fala como é que tá cheio de... Mas como é que eu faço, Pedro? Pra mim pegar... Aí entra o saco, eu marro, jogo lá. Se pega o boi. Acabou com o rei. Porque não tinha, não. E essas histórias você aprendeu com quem, seu Joaquim? Meu pai contava. Tudo que eu sei. É meu pai. Quando que ele contava essas histórias? Contava quando era pequeno. Tinha dos meus 13, 14, 15 anos. Mas durante o seu trabalho? Não. Ele contava à noite, né. Trabalhava na roça, né. Tinha um café. Fazendo planta no rosto. Meu pai tava mexendo com as plantas assim. Plantando mandioca, fazendo melada, rapadura. Fazia tudo isso aí. Tinha cavalo. Tinha engenheiro. Mãe do pau. E conheci, não sei. Por que não sei. Nem a escola não tinha. Eu sou analfabeto roxo mesmo. Aham. Não sei nada. Nem se não é meu nome. Não sei. E esse lugar era onde? Era no bairro do Guirra. No bairro do Guirra. É. Tinha o rio do peixe. O Guirra fazia... Fazia... Na barra do Guirra. Eu morava. Chamava barra do Guirra. Sei. Era o Nogueira maior fazendeiro que tinha aí. Aí ia ser renda cercado no meio. E meu pai não vendeu por ele jeito. Ele foi comprando todo mundo. Só ficou o nosso lá no meio. Aí o pessoal vendeu. Depois que eles morreram, a Samir vendeu. Jogamos forte aqui no Vendê. Aham. Língua queira de terra. Língua queira de terra. Língua queira de terra. Foi em 82. Foi vendido por 200... 200 mil parece. Eu vi forte também. E seu pai contava outras histórias também? Contava. Contava caldo. Tem algum que o senhor lembra? Tem. Tem uns pais dele que eu lembro. Então conta um que o senhor gosta de contar. Então eu vou contar um aqui do rei dos peixes. Aí tem um rapazinho que saiu de casa. Saiu dois irmãos dele. Fala. O que você quer, meu filho? Ah, eu quero pra você sair. Eu quero bastante dinheiro. Ele deu dinheiro. O rapazinho não se deu bem e voltou. Aí saiu o segundo. Segundo também foi. Deu a mesma coisa. Mas não comou nada. Aí ficou o caçudo. Fala. Aí eu vou. Aí o que você quer, meu filho? Aí eu quero um bom virado. Ele te pedir uns dois frangos aí. Pra mim levar um virado. E bastante benção. Então pegou a benção e fez isso. Foi embora. Andou, andou. Já meio-dia pra cima. Com a fome. Aí ele pegou. Parou assim. Foi comer o virado dele. Aí ele viu uns peixinhos assim. Nadando. Coitado. Os peixinhos estavam com fome. Jogou o virado um pouco de virado. Jogou uns dois pratos que ficaram pro peixe. O peixe já comeu. Daqui a pouco vem um peixão grande. Ele falou. Ô Pedro. Ô Joãozinho. O dia que você fizeram um apuro. Fala o meu rei dos peixes. Que eu ajudo você. Ele falou. Tá bom. Foi embora. Ele tá ali pras três horas. Tava com fome novo. Precisava de um barão assomar. Comendo virado de novo. Comendo as carnes de frango dele. Vem um cachorro pendendo. Um cachorro fumado. Que soltaram pra rua. Aí pegou o trator do cachorro. Deu o noivo das carnes do cachorro. Deu o virado. O cachorro comeu. Tocou. O dia, Joãozinho. Que você precisar de mim. Eu só falava meu rei dos cachorros. Ele falou. Tá bom. Como é que é? O dia que você precisar de mim. Fala meu rei dos cachorros. Que eu ajudo. Entendi. Aí foi na foto. Aí tava quase crescendo. Ele falou. Agora vou comer o virado. E treparam na árvore. Dormindo. Não tinha lugar mesmo. Deserto. Tava campeão de serviço. Aí chegou. Tava comendo. Vem um gaviãozão. Corujado. Põe no morrão. Falei. Coitado do gavião. Tá com fome. Comeu o virado dele. Põe um cunhado. Dois carros. O gavião comeu. Falei. O dia que você precisar. Falei. Meu rei do gavião. Que eu ajudo. Foi embora. Aí chegou na. Na fazenda. Aí pediu serviço. Um fazendeiro. Mas fazendeiro. O rei do que falava assim. Tem serviço sim. Serviço difícil. Mas tem. Só tinha um fazendeiro e uma. E uma filha dele. Falei. Aí ficou trabalhando. Aí ficou. Gostado. Aí ele gostar da filha do homem. Aí gostar. Aí falou. Aí falou. Falou pra filha. Falou pro pai. Eu vou casar com fulano. Não. Que jeito nenhum. Caso de jeito nenhum como é não. Aí ele é camarada. Ele não pode casar. Tem que casar com uma pessoa bem de vida. Tá bom. Aí ficou. Falou. Rapaz, se quiser que eu tenho mais do que eu tenho. Mas casar não vai ter jeito não. Não tem problema não. O trabalho tá ganhando aí. Aí ele falou, só quando eu morrer O fazendeiro falou pra filha dele Quando morrer você pode casar com ele, não encontraram não Aí a mãe ficou insistindo, um doido Mas aí, a sua vida é onde está Ih, a minha vida está em uma árvore lá, muito bem segura Ela foi lá, capinou a árvore, enfeitou a árvore Cantava música Não, minha filha, eu estou mentindo Você está lá numa pedra, lá traga a pedona Ela falou a mesma coisa, capinou lá Enfeitou as árvores, tudo A pedra, cantava música Aí foi aí, uns três dias Ele falou, aqui, sabe uma coisa? Eu vou falar onde está a minha vida Minha vida está muito segura Mas onde está, eu quero adorar Mas não tem como, está no arco mar Mas onde está? Tem uma caixa Dentro da caixa Tem uma porca Dentro da porca tem uma pomba Dentro da pomba tem um ovo E dentro do ovo tem uma vela Quando essa vela apagar eu morro Ela veio e falou Pô, rapaz, pode ir embora Falei, é Rapaz ficou um doidinho O rapazinho, eu não ouvi, 18 anos Mas o rapaz ficou um doidinho Para não dar muito Falei, vamos Falei, ó Dá para você acertar os três meses Eu trabalhei Eu estou indo embora Já ganhei um dinheirinho Falei para o meu pai Nesse é um pobre Não pode ir, se quiser abortar aqui O serviço está aqui Falei, vou dar um jeito Vou ver qual caso O filho dele não casa Chegou na beira do mar Basta aqui o pé Ô meu pai dos peixes Estou precisando da sua ajuda Falei, o que? Falei, mano Você tem uma caixa que está no fundo do mar Falei, vai dar um pequeno trabalho Uma, duas horas Está aqui para você Ah, só Você tem que ver a peixe Estou pulando para lá Estou pulando para cá Estou dando umas horas A caixa de minha vida Chegando, chegando Falei, agora você sabe o que está aí A minha parte está feia Aí o peixe está feia a parte dele Você sabe o que vai sair Ele falou, sei Rebentou a caixa Saiu a porca Mas saiu na rua Ele estava gastando Aquele matão dele Da castela de Caraguala Aí ele falou Olha isso que é capô Olha o meu rei do cachorro Que eu chamo a pessoa Que manda hoje não Falei, olha uma porca E sumiu Eu preciso dela Falei, olha Falei, uma hora Mas ou menos Ela está aqui para você Pareceu o cachorro Pequeninho O cachorro mais grande Que só tacóra Que abentava Que a serra fora Aí trouxe a porca Aí ele abriu Abriu Saiu a pomba E sumiu Ela falou Olha o meu rei do gavião Eu preciso da sua ajuda Só o gavião Que cranou O gavião no peixe Falou que é uma pomba Que sumiu Daqui a pouco Nem pega Que entrava isso aqui Escapava de um Que ia na outro Até que o gaviãozão Mesmo o rei do gavião Passou para ele Pegou e trouxe para ele Aí ele voltou Na casa do patrão negro Aí eles estavam quase morrendo Nem falavam Nem levantavam o lugar Mas Olha o patrão O que está acontecendo O senhor falou Que estava muito bem Segura a sua vida Aí ele falou Vai enrolar Minha vida está no mar Tem uma porta Tem um caixa Está aqui no meu bolso Aqui Soprou Fundeu a vela Soprou Acabou de morrer Ele casou Isso foi seu pai Meu pai contou Eu era molequinho desse tamanho Fui deitado Ele contou Eu deitava na esteira Eu insistia para contar Mas ele contou uma vez Só contava várias vezes Contava até que eu aprendi Até que eu aprendi Depois eu aprendi Aí eu falei Agora não precisa contar mais Aí eu aprendi E o senhor Para quem o senhor Conta essas histórias Eu conto para quem Eu gosto de contar Que nem eu estou pedindo Para o senhor Mas o senhor não conta Para os seus filhos Conta Meus filhos sabem Alguns sabem Alguns não é interesse Mas nada Eu tinha uma norra Que mora perto de mim Eu falei Não digo lá Você vai contar histórias Para mim Eu falei Pode ir Comecei a contar histórias Para oito horas Quando dez horas Terminei de contar Porque eu tinha um punhado E calça Que o senhor falou Que sabe Calça é os parias Calça é muito? Tem Tem um do tatu e a onça Opa Aí tem uma chuva De tarde De chuva de verão E a onça Saiu passear Por isso que eu pegava Algum bichinho Escondia De uma trevada A onça Escondiu no barranco E o barranco Desbarrancou A onça Ficou presa Aí o outro Passou uns vinte e quatro horas Menos Aí O tatu sai andado De tarde Sai andado de tarde De novo Aí a onça Tá lá Aí o bicho Chamou o outro Falei Ô compadre Tira o outro Daqui Falei Comadre Aí o outro Me tirou a chave Aí Só vinte e quatro horas Já tá aí Só para o dia de ontem A hora que tirar Daqui Chave Quer comer Eu falei Não Vou comer não Você vai por favor Pra mim Tata Três votos Se for a favor meu Eu como você Se não Se for a favor você Eu sorte Ah Falei Tô perdido Tô no rabo da Foi morto Tá tudo andando Primeiro encontrou um cachorro pendendo Lá Loco Aí a onça Loco pra cachorro Eu bem se pague Eu bem se pague Eu bem se pague Mas lá Não Eu bem se pague Com o mar Porque ele ainda era novo O meu dono Tratava Zelava de mim Dava banho Agora fiquei velho Não encaixa mais Eu pônei Eu pônei Eu tô Tato Tá doido Me comeu Ai meu Deus Aí o cara Andou Um dois quilômetros Tava um cavalo Tá fatando Meu caminho Margo É ela Tata Tava a graminha Eu 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 Com o carro Eu Eu bem se pague Eu bem se pague Eu não andava Levava meu dono Pra todo lugar Agora que eu não andava mais Sordão Estava no rei de fora Falei Tato Aí Eu Corta um Tá doido Comeu Aí chegou Tato macaquinho Pulando pra cá Pula pra pra cá Lá Pula pra maca Vem cá Preciso só De uma palavra Seu Que foi Que foi O meu Deus Eu bem se pague Eu bem se pague Eu mais lá Eu bem se pague Eu mais Eu não Falei Então Eu vou comer o meu Tato Não Eu vou comer o meu Tato Não é assim não Eu vou dizer Eu viva aqui pro meu Eu vou comer o meu Tato Eu bem se pague Pau eu pro Tato Mostrou o buraco do Tato Começou a maca Eu vou dizer Eu viva hein Falei pro rapaz Aí A hora que eu bater a mão Você bate também O Tato bate E a hora bate E a onça Pera de pensão O Tato espera Aí como a maca Começou Viva o cravo Viva a rosa Viva a flor De magia de campo Viva a comadonça Que vai comer um buraco Tatozão E bateu o par A onça Esqueceu Bateu também Quando viu Tato Tato sumindo o buraco Você me paga Pra maca A bicha Falei fazer um tanque Pegar Falei 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 Vinha tudo Que tato era bicho Lá E uma caca Passava de longe Não tô com Tato Numa água Lá Mas Até que um dia Lachou o mel Pra é hoje Lambou os outros Mel Tudo Enrolou na folha seca O bichão Chegou assim Pertinho E tirou Pau E saiu Nunca vi Esse bicho Aí não Saiu De longe Bebeu A Olhava Olhando Beber nada Aí foi Até lá Foi longe Tirou Tudo Que lá E veio Ai Com o macaco Seu sangue Não me vi Onde montou Em cima dele Deu Sua dor Não pegou Mesmo Agora é o último Cacarado Vou pegar O macaco O macaco Cacaradoce Tudo Que morreu O macaco Quer rezar Chamaram O macaco Para rezar Para almoço Aí eu Falei Vai Vai Chegar Mais Chegar Mais Gente Para rezar Já está Tudo Aqui Mas Quem está Aqui Com o macaco Morreu Aí ele falava Eu não estava Aqui não Também não Estava Não Falava Mas A arveia pode Estar Vindo E não Pode Não sei Que dar Para a gente Viva Era para Morto Aí A onça Falava Corta na hora Pegar Ele Ficou Chegou Pera Não Chegou perto Não Ficou Para joiar Não Quem Quem Estava Aqui Ninguém Então Não Mas Está morto Está Coberto Aí Na hora Está Morrendo Queimou Sorte Do De um Punzão Grande A onça Caprichou E mandou Macaca Aqui Não Pegou Tá Correndo Até Oio Atrás Do Macaca O José Joaquim Agora Que o Zé Frangueiro Chegou Aí Vocês Vão Cantar Um Terço É Isso Vamos Dar Um Terço Como É Que Você Aprendeu Cantar Esse Terço Tudo Que Eu Aprende Aprende Meu Pai Meu Pai Redador Meu Pai Capelão Redava Tudo Em Mas aonde Que o senhor Faz Isso Aonde Vai Rezar Quando Eu Estou Rezando Eu Mando A Na Frente Eu Repartir No Terço E Cada Final Mistério Eu Rezei Muito Com Meu Pai Eu Ajudando Dele Ajudando Ajudando Dele Que Era o caçula Os Outros São Oito Irmãos Cinco Mulheres Três Homens Outro Um Eu Rezava Também Eu E Eu Rezava Que Ajudava Ele Tá Bom Vamos Vamos Receber O nosso Amigo Que Amigo